Bom, agora que você implementou o seu componente estatístico, a gente vai para o segundo passo. E o segundo passo é que o acesso à classe, quando a gente quer criar um componente, a gente não vê a implementação, a gente não tem acesso à implementação. Por isso tudo é feito através de uma interface. Então, uma das questões fundamentais do componente é que ele usa o que a gente chama de Dependence Inversion Principle. O que esse princípio diz? Que a gente deveria depender das abstrações e não das concretizações. Então, a gente vai ver que gradativamente a gente vai perder acesso, vai perder a visão da classe que implementa o componente e vai ter sempre acesso através de uma interface. Isso permite, inclusive, que eu troque a implementação, modifique, sem precisar conhecer como aquilo ali é implementado. Então, o componente estatístico que você implementou antes, agora ganhou uma interface. Então, nessa parte do exercício, você deveria pegar, nesse segundo pacote de interface, você deveria pegar a sua implementação e transferir agora para a pasta seguinte, onde você tem a interface aqui. Então, no componente estatístico aqui, você transfere para cá a sua implementação para aqui dentro. E aí, se você fizer tudo certinho, o que você vai perceber? Agora, quando eu instancio o componente, quem recebe do lado de cá é uma interface, que nem a gente já fez na aula anterior. Então, agora, a variável estatística é da interface e statistics, recebe a instância e todo o resto funciona igual. Não muda nada, como você já viu, ok? Bom, uma vez que você fez isso, a gente, e isso é trivial, o que a gente vai fazer? Então, eu vou parar esse vídeo aqui na parte 2, no exercício 2, e aí quando você terminar isso, você volta de novo para assistir o próximo vídeo, ok?